Tá Zangado Tá Zangado Tá De Mal Comigo Tá Querendo Briga Não Há Nada Foi O Inimigo Que Fez A Sem Fica Volta Meu Benzinho Para O Nosso Ninho Volta Por Favor Eu Estou Sozinho Sem O Seu Carinho Sem O Seu Amor Volta Meu Benzinho Para O Nosso Ninho Volta Por Favor Eu Estou Sozinho Sem O Seu Carinho Sem O Seu Amor Fiz Promessa Pra Ver Se Consigo Conquistar Meu Benzinho Tenho Pressa De Falar Contigo Diga Quando Vem Fiz Promessa Pra Ver Se Consigo Conquistar Meu Benzinho Tenho Pressa De Falar Contigo Diga Quando Vem Volta Meu Benzinho Para O Nosso Ninho Volta Por Favor Eu Estou Sozinho Eu Estou Sozinho Sem O Seu Carinho Sem O Seu Amor Tá Zangado Tá Zangado Tá Zangado Tá Zangado Viu? Tá Zangado É? Tá Zangado Sim Tá Zangado Tá De Mal Comigo Tá Querendo Briga Não Há Nada Não Há Nada Foi O Inimigo Que Fez Essa Intriga Tá Zangado Tá Zangado Tá De Mal Comigo Tá Querendo Briga